Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês o começo, o recomeço, mais uma vez da nossa hortinha, agora nesse novo espaço. Vim mostrar para vocês as primeiras coisas que eu comecei a comprar, quero dividir e compartilhar isso com vocês. Eu não comprei muita coisa, o que eu fui achando interessante e baratinho eu comprei, para vocês terem uma noção de como que é aqui e mostrar esse processo, nosso recomeço, e aí eu vou falando dos preços e vou dando detalhes para vocês, tá? Olha esse saco de substrato, ele custou 95 cêntimos, ele vem, deixa eu mostrar para vocês, 10 litros de substrato, eu não conheço como a gente ainda está começando a plantar aqui, então como estava baratinho, eu achei interessante e falei, vou levar 95 cêntimos, vale a pena, por 10 litros. No mesmo mercado eu comprei esse par de luvas, que é para horta, para a gente colher, ele tem umas bolinhas, ó, eu acho interessante para a gente poder estar podando, né, as coisas, colhendo, ela tem uma borrachinha, ó, para colher, acho que é maravilhoso, porque ela adere melhor ao fruto, né, ao que a gente for colher. E essa lovinha aqui, ela custou 69 cêntimos, eu falei, achei baratinha também, falei, vou levar. Esse lápis aqui, eu mostrei num vídeo para vocês, do que que tem, né, no mercado aqui, para a horta, e eu achei super interessante, eu não resisti, acabei comprando um, logo da primeira vez que eu fui, não comprei junto com essas coisas, foi da outra vez, mas eu estou mostrando para vocês, porque são as primeiras coisas, né, essas coisas são as primeiras que a gente comprou para poder voltar a plantar. Esse lápis eu achei muito interessante, né, vou fazer um vídeo melhor depois dele para vocês, mas ele custou 1,99, foi, acho que foi um pouquinho mais caro, assim, mas eu estou curiosa para testar isso daqui, eu comprei para a gente testar junto e ver como que vai funcionar. A outra coisa que eu comprei foi esse pulverizador, eu tinha um já, lá no Brasil, não sei se vocês vão lembrar, era um, não sei se eu já cheguei até um vermelho e um azul, eu não me lembro muito bem, é, ele é maravilhoso para regar, depois eu vou também fazer um vídeo melhor para falar um pouquinho sobre ele, é, eu não me lembro ao certo quanto eu paguei no Brasil, mas foi em torno de 15 a 20 reais, e esse daqui custou, ele parece ser bem bom, assim, o material muito bom, esse custou, é, 3 euros, esse daqui foram 3 euros e tem capacidade para 1,5 litro, depois eu vou mostrar ele melhor para vocês. Gente, aqui, é, em Portugal, tem muitas lojas do euro, é, tem vários artigos, assim, para casa, é, de higiene pessoal, de comidinhas também, besteirinhas, é, bolacha, é, tem várias coisas, assim, é tipo loja de 1,99 no Brasil, mas é, aqui é de 1 euro, e tem muita coisa, eu achei até sacos, como, iguais esses daqui, de substrato, por 1 euro também, só que eu não trouxe, eu comprei do mercado dessa vez, só que passando esses dias, eu achei esses vasos, eu achei a coisa mais fofa, ó, eu achei esses vasos, é, eu achei ele uma graça, a cor dele, deixa eu ver, hum, aqui não fala, é a capacidade dele, acho que não fala, fala o tamanho, só não fala capacidade, hum, não, não fala, então, assim, eu achei maravilhoso, para plantar um pezinho de tomate, no vídeo, eu não sei se vai aparecer bem o tamanho dele, mas ele não é muito pequenininho, não, eu acho que cabe bem, um, acho que até uns dois pés de tomate aqui, dependendo da, um tomate cereja, tal, vai caber, e, como foi na loja de 1 euro, né, cada um custou 1 euro, aí eu trouxe esses dois para começar, andando aqui pela cidade, eu achei uma, uma loja de, de artigos, uma casa de ração, que nem a gente fala no Brasil, uma casa de ração, e aí eu encontrei várias sementes, eu olhei uma parte, assim, só tinham sementes de flores, eles plantam, acho que muitas flores aqui, e aí eu acabei, aí eu falei, ah, acho que não tem, é, de, de, para a horta, aí eu virei, assim, estava mais para o lado, então, assim, eles, eles tinham um standzinho, assim, com sementes para, de flores, e depois, do outro lado, eu tinha hortaliças, e eu queria muito a semente dessa rúcula, que é a rúcula que eu encontrei aqui, comprou no mercado com rúcula selvagem, é, só que aqui, ó, está para plantar, eu queria plantar agora, só que ele está, ó, eu queria plantar agora, só que está aqui, está aconselhando a plantar em março, de março a outubro, então, eu vou esperar um pouquinho, mas eu estou ansiosa para poder plantar essa rúcula, que é a que a gente compra aqui no mercado, eu encontrei, eu achei que eu não ia encontrar, mas eu encontrei também aquela rúcula cultivada, aqui, aquelas que, aquela que tem no nosso canal, já, que tem vários vídeos sobre ela, que é a rúcula normal que a gente encontra por aí mesmo, só que essa daqui, ela tem um sabor diferente, ela é mais suave, é, ela não arde tanto quanto a outra, e a gente gostou bastante, assim, no começo, a gente, ah, eu acho que eu gosto mais da rúcula cultivada, só que a gente começou a comer, assim, começou a gostar bastante também, eu tenho um pouquinho dela aqui, e eu vou mostrar para vocês, peraí, então, pessoal, esse tipo de rúcula aqui, é essa, que a gente compra no mercado, já lavada, pronta para usar, é, infelizmente, eu acho que ela não é orgânica, eu, creio eu que não seja orgânica, mas ela vem lavadinha, tal, e é esse tipo aqui, vou mostrar para vocês, ó, está vendo, ela tem uma, uma folhinha diferente, ó, a folhinha dela é diferente, e ela é gostosinha, ela é bem suave, ela é mais suave do que aquela normal, né, que a gente está acostumado no Brasil, então, pessoal, é, essas foram as, as nossas primeiras comprinhas, e ao decorrer do processo que eu for fazendo aqui, eu vou compartilhando com vocês, espero que vocês tenham gostado, é, se inscreve no nosso canal, deixa um joinha aqui para ajudar, para fortalecer, e vamos plantar, gente, que plantar faz bem, esqueci de falar, então, tudo deu R$ 9,67, espero que vocês tenham gostado, até a próxima!